E aí pessoal, bom salve aí Rapaziada, chegamos no centro, vamos tirar uma fotinha agora Gravar uns conteúdos, fala Renan Quer conteúdozinho pra vocês, pra ele e pra vocês, né Porque eu tô aqui só de... Renan é meu câmera, Renan é meu câmera Hoje ele tá como meu diretor criativo, entendeu E aí a gente vai trombar o 14 também, que apareceu no último vídeo Ele é pra trazer a câmera pra tirar foto também Só que ele tá falando que não tá encontrando a câmera Eu tô muito puto, porque eu quero tirar foto de câmera e não quero tirar foto do celular, mas ok Renan vem no McDonald's só pra ir no banheiro Vou esperar alguém abrir, pra abrir a porta E precisa logo de código Como, você não está bigode? Aí rapaziada, ele veio hoje só pra me acompanhar Mas tirou a fotinha de quebra Mas já tirou umas fotinha Ah, ficou hard Hard, hard Rapaziada, acabamos de parar aqui no café Vamos comer qualquer coisa, a gente tá cheio de fome Daqui a pouco o 14 tá chegando e ele vai trazer a câmera, ainda bem Só que eu queria tirar foto no pôr do sol E eu acho que o pôr do sol já tá começando a vir E a hora que ele chegar já vai ter ido embora, não é? Já tá até no ar Bom dia rapaziadinha, tamo indo fazer uma tatuagem Eu tô indo fazer a tatuagem Renan veio me acompanhar, talvez ele vai fazer também, vou ver se vai dar certo Acho que eu sou a pessoa mais feliz do mundo, se pá Ninguém nunca viu um bateque mais travijado que o meu Rapaziada, eu vou fazer um unboxing do meu hamburguerzinho de manhã Tcharam E aí rapaziada, já vamos aqui pros trabalhos Fala irmão Vambora, pra cima Começar a rabiscar rapaziada Vamos fazer a cruz primeiro aqui E depois a gente vai partir pro coração nessa parte aqui Todos esses trabalhos que o Mano vai fazer É esse E esse trapo aqui, da hora Vou lançar um colorido aqui, bem diferenciado Vermelho com preto, né tudo? Perfeitão Vambora Rapaziada, saí com os moleques, viemos dar um rolê Olha o Renan, vem Renan Olha como é que ele vem Dá um rolêzinho agora e esquece, rapaziada Papo é, tô soltado Nossa Você fica mó intelectual com os shoppers Rapaziadinha, era pra gente ir no brechó No meio da linha do metrô O metrô parou E aí não deu pra encher Então a gente voltou pra trás E falou Vamos pro shopping Aí a gente veio pro shopping 10 horas da manhã 10 horas da manhã Nós tá no shopping E eu vi que lá embaixo tem loja de piercing Loja de brinco Eu vou ver se eu furo o nariz Que eu tô com uma vontade legal pra furar o nariz Falaria também? Fui junto comigo? Pra uma ficar muito bolada? Seria maneiro Aproveitei e tirei foto pra rede vizinha Então você aí que não me segue na rede vizinha Você tá perdendo muito Fala pra ele Segue lá, cara aí Falou Segue lá, cara aí Dá um salve pro meu vlog E aí, pessoal? Salve, rapaziada do vlog do Tutu Salve aí, rapaziada do vlog do Tutu Tem a ver jogar isso aqui ainda? Tipar um pouquinho Será que tem a ver? Acho que tem Rapaziada, acabamos de jogar o escape room Tá ligado, cara Temos aqui, ó Em Belém Pra jogar Muito maneiro Fala Foi chave Foi chave Foi chave Foi difícil? Pô Ô, o Renan é muito ruim jogando isso Muito ruim Caraca, muito ruim Ô, eu tava tentando desvendar o negócio Pra gente passar pra próxima sala E ele ficava tentando ir pra pra antiga, tá ligado? Não sei o caralho, mas é porque podia ser Caraca, muito ruim, muito ruim Rapaziada, são seis da tarde Acabamos de pegar o Uber E aí a gente pensou, por que não a gente ir no escape room? De terror De terror? Terror Ontem a gente foi no escape room Eu não sei se eu falei aqui, mas o meu irmão é muito ruim Então hoje a gente vai ter que lutar de novo Pra tentar sair das salas com o Renan Eu espero que não tenha um monstro lá dentro Senão eu vou dar... Só uma assim, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Rapaziada, só um spoiler A gente tá dentro de uma sala quente A gente não pode mostrar muito Mas é isso aí, rapaziada Dá um salve Rapaziada, esse aqui é o lugar, tá ligado? Fica... Onde é que fica isso? Bairro Alto Bairro Alto Fica no Bairro Alto Eu vou deixar a localização certinha pra vocês Olha como é que saiu minha mão, rapaziada Olha isso Rapaziada, quando o açaí chegar, eu vou mostrar pra vocês Aqui a gente tem o sensorzinho que fala Quando o açaí estiver pronto, isso aqui vai começar a vibrar assim E aí a gente vai pegar nosso açaí Parece um tipo do PS2 Quanto colocava pra dois mil Quero comer um desse aqui Obrigado 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 Deixa eu ver se é essa Rapaziada, olha o tanto de gente subindo The Alking Dead The Alking Dead The Alking Dead de Lisboa Rapaziada, o mano salvou no kebab, hein? Bom dia, rapaziadinha São exatamente oito da manhã Acabei de acordar Se eu não tomar água de manhã o meu dia inteiro Não corre bem, eu não sei porquê Mas toda vez que eu não tomar água de manhã Parece que meu dia, eu fico sem energia, não sei Mas acordei cedo hoje que é pra poder editar os vídeos aqui do canal E pra poder resolver alguns trabalhos de algumas marcas e isso Vou tirar agora um tempinho também pra ver referência de alguns outros canais Que eu tô acompanhando no YouTube E é isso, rapaziada Acho que eu vou tirar hoje o meu dia mais pra trabalhar mesmo E a tarde tem três eventos Tem o do Mel Colorama, que a gente foi ontem A gente tá vendo se a gente vai conseguir hoje também Tem o evento de uma marca aí Que é mais à tarde Mas agora eu vou trabalhar mesmo Vou editar os vídeos do canal Esse vídeo mesmo que eu tô gravando aqui Eu já devo colocar ele na edição aqui Pra eu poder editar ele já E hoje o meu dia vai ser mais ou menos assim Eu vendo algumas referências Pra trazer na edição Editar vídeo o dia inteiro Trabalhar com algumas marcas Sobre o meu piercing, rapaziada Acho que tá suave Só aconteceu uma coisa que foi no segundo dia Que foi quando eu tava de óculos E o piercing que tava aqui Saiu E eu não tava achando o piercing Então tipo, eu fui correndo Pra pegar o piercing que eu tinha comprado Coloquei logo Pensava que não ia conseguir Fiquei com medo, eu confesso Tô tratando dele todo dia Colocando água oxigenada Eu acho que é água oxigenada que fala Mas eu comprei um liquidozinho Lá onde eu furi o nariz Que eles me deram Mas acho que em questão a isso tá suave Eu acho que o único medo que eu tive mesmo Foi no segundo dia Que foi quando o piercing saiu E eu pensava que eu não ia conseguir Colocar de novo E ter que ir lá de novo furar Então acho que tá suave em questão a isso As minhas tranças Tá suave também Só preciso acho que cortar o cabelo E olha que eu cortei o cabelo Tipo, há dois dias atrás Rapaziada, já tava esquecendo de falar também Da minha tatuagem Tá indo suave também Eu tô hidratando ela todo dia Ela tá assim, ó Por acaso acabei de acordar E ainda não passei pomada nela Mas eu vou passar agora Ainda bem que eu lembrei Eu lembrei que tava falando do piercing Falei, pô, tem alguma coisa que eu tô esquecendo Era tatuagem, entendeu? Então agora eu vou passar uma pomada nela Enquanto eu vou editar nos vídeos E isso E é isso Que ela vai ficar hidratando Acho que tipo Daqui a umas duas semanas Ela já tá suave Só eu ficar cuidando dela direitinha Agora Quero tatuar mais No dia que eu fui no estúdio Era pra eu ter feito duas tattoos Só que não deu tempo Só tatuei essa daqui E agora se pô Eu vou tatuar o outro braço Essa parte aqui que tá faltando Não sei o que eu vou tatuar ainda Confesso Mas é isso rapaziada Eu vou passar uma pomada agora Vou continuar editando os vídeos aqui Acho que eu exagerei na pomada Acho que eu passei muito Rapaziada Aqui a gente trabalha assim Tá ligado? É isso Pô Tem que vir na casa do mano aqui E bater nele Primeiro do dia não conta Primeiro do dia não conta Fala Tá ganhando do teu irmão Fala Eu sou melhor que o meu irmão Esse cara é um bosta Mas perder pra você Vai perder pra mim Vai tomar aí Bora moleque Eu confio muito em você Viado Não O vi que apanhou pra nós dois Fala Muito obrigado Bom trabalho aí Obrigado Onde é o seu Onde é o seu Onde é o seus dedos Vou tomar você Com o minha Fala, mulher Fala mais uma vez Got it, got it E aí rapaziada, acabei de acordar só exatamente em meio dia Tô muito cansado das festas de ontem Tô até capuceira no caso Da festa de ontem, não tirei ainda Antes de tudo, se você chegou até o final do vídeo Por favor, me segue Que vai me ajudar muito, dá o like E deixa um comentário aqui no vídeo do que vocês acharam do vídeo Que é pra eu poder trazer mais vídeos pra vocês Deem opiniões de vídeos também pra eu poder trazer aqui pro canal Porque talvez não quero trazer só vlog Quero trazer outros tipos de vídeo Mas obrigado a você que ficou até aqui A minha voz acabou Hoje eu não vou poder ficar falando o dia inteiro Porque senão a minha voz vai embora Mas é isso rapaziada, um beijão E obrigado a todos que assistiram até aqui E obrigado a todos que assistiram até aqui Tchau